Fala galera, eu sou o Guilherme Trindade e hoje mais uma vez começando com o RTF Responde. Antes de mais nada, clica em gostei e inscreva-se no nosso canal. Acompanha comigo. É isso aí galera, mas antes de começarmos o quadro RTF Responde, temos um aviso especial para vocês. Temos na nossa agenda mais uma cobertura de evento. Isso aí, o RTF vai cobrir mais um evento e cuida essa vez com uma participação especial. E você vai ter maiores informações com a participante. Confere aí. E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é Camila Nobre, da Focados no Tatame. Eu vim hoje fazer um convite e também contar uma super novidade para vocês. No dia 18 de fevereiro acontece em Balneário Camboriú o Aspera Fight Championship. Eu vou estar por lá fazendo uma edição especial com o canal RTF. Você não pode perder a cobertura completa do evento, todos os detalhes a gente vai levar para vocês. Conto com você, hein? Então hoje o Felipe está participando aqui por trás das câmeras, que nós não estamos com toda a nossa equipe técnica, auxiliares, os Rhodes, nossos Rhodes. Então ele está assoviando de pão do cana. Ele está aqui fazendo as perguntas e cuidando dos nossos takes. Bora lá, Felipe. Então vamos lá, Guilherme. Aqui a primeira pergunta é quem é o cantor? Não sei quem que é ele. O que ele pode fazer para melhorar a precisão dos socos, melhorar a precisão da mão? Então, um trabalho muito simples para melhorar a precisão dos golpes é o trabalho de manopla. Como o manopla ou luva de foco. Como o próprio nome já diz, luva de foco serve para você treinar combinações e agilidade, velocidade e precisão dos golpes. A próxima pergunta é que do Henrique Rocha, ele provavelmente já deve lutar, ele está perguntando o que comer depois da pesagem até a hora da luta. Então, após a pesagem, eu não sei se você faz um processo de corte de peso, mas eu foco nos carboidratos, massa. Com um pouquinho de carne para poder suprir aquela necessidade palatosa, assim, do paladar. Então, como um pouquinho de carne também, mas massa, batata, batata doce, você tem que caprichar nos carboidratos que é para você ter energia para o combate do dia seguinte. E antes da luta, daí varia muito, tem atletas que comem antes da luta, tem atletas que procuram não comer pelo menos até 4 horas antes da luta. Eu, de um tempo para cá, eu comecei a não comer um longo período antes da luta, mas isso vai muito de pessoa para pessoa. Mas eu vou falar mais sobre isso em outro RTF, sobre essa questão do como eu faço com a alimentação, mas isso vai da maneira que você fica mais confortável. Eu prefiro, eu acho que você não deve comer antes de 2 horas antes do combate, tem que ficar bem, tem que ficar leve lá para o combate. E nada muito pesado no dia do combate, evitando gorduras, fritura, ou seja, coisas que vão te deixar pesado, evita muito, muito o açúcar. Então come no dia da pesagem, você vai comer açúcar, vai comer carboidrato, e no outro dia você foca só no carboidrato, mas não pode se sentir pesado. O Matheus aqui está perguntando, Guilherme, que ele comprou uma bandagem que ela é branca e ela é bem fininha e bem elástica. Ela protege menos do normal? Então, Matheus, no site da Box School, onde disponibilizamos as bandagens de 4 metros de comprimento, a gente tem nas cores preta, vermelha e cor de rosa. Então, se ela não é na Box School, não é boa. Ah, brincadeira, olha só. Então, a cor dela, o fato dela ser branca, não vai diferir na qualidade dela, tá? Mas eu, particularmente, não gosto de bandagens elásticas. E se ela é muito fininha, ela também não vai dar um bom fator de proteção para a sua mão. Você precisa de um tecido um pouco robusto ali, para que ele realmente firme e possa dar ali aquela almofada que a gente já falou. Confere nossos vídeos de como fazer bandagem lá. O primeiro e o segundo, onde nós apresentamos a bandagem da Box School, onde você vai entender um pouquinho mais. Mas ela tem que ter uma determinada espessura, uma densidade. Tanto a espessura, como a largura e o comprimento são todos muito importantes. Guilherme, o Alex Silva aqui está falando que ele gosta bastante de fazer troca de base na luta. Isso aí é alguma desvantagem ou faz bem isso, acontece isso na hora da luta? Então, Alex, se você consegue jogar bem nas duas bases, isso é um fator muito bacana. Você conseguir jogar bem nas duas bases e fazer isso o tempo todo, se torna seus movimentos mais imprevisíveis. Porque toda vez que você troca de base, você obriga o seu adversário a ter um novo reajuste de distância. Então, você mudou essa base de 10 para de canhoto, ele vai ter uma nova distância. Então, como você muda, você tem um tempo, você teve a ação, você vai ter um tempo de adequação muito superior à dele. Se você é acostumado a fazer essa troca de base. Então, se você troca de novo, ele vai ter que demorar um certo tempinho, ele tem um delay ali para poder adequar a distância e pegar o time de entradas e saídas dos golpes. Você vai ter uma vantagem. É uma vantagem absurda você ser ambidestro, conseguir jogar nas duas bases com boa fluidez. Se você flui bem nas duas bases, excelente. Não há nenhuma desvantagem. Pelo contrário, só vantagem. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi mais uma edição do RTF Responde. Continuem mandando suas perguntas para nós. Sempre que possível, vamos estar respondendo e elas vão estar rolando aqui no canal RTF. Mais uma vez, agradeço a participação de todos vocês. Todos vocês que mandam aqueles comentários, mandam aquele abraço. Ou mandam aquele salve, como nas nossas lives. Muito obrigado, galera. Vocês são quem nos motivam a continuar produzindo material para vocês. Por hoje é só e até a próxima. Bate ao Filipe. Bate ao Filipe. Obrigado.